O deputado Amanda Bilho, ele tem o aval da maioria do partido em dizer que o PTB não aceita ser preterido por outra legenda porque o PTB construiu exatamente essa candidatura de Ricardo Coutinho. E além disso, ele deixou bem claro, ele não é contra nenhum partido na aliança com o prefeito Ricardo Coutinho. No entanto, não vai aceitar a participação, no caso dos demográficos, na chapa, em detrimento do PTB. Então isso já é uma coisa pactuada dentro do partido, claro que pode ter alguma divergência, como todos os partidos têm, mas é a maioria do partido que pensa dessa forma. O PTB não pode, não deve e não aceita ser preterido neste processo. Então vamos aguardar o desenvolvimento, eu não acredito que lenta, discussões possam vir acontecer, que o PTB esteja fora.